Primeiramente, então, bom dia a todos e a todas. Agradecer, evidentemente, a organização do evento. Foi dedicado a um evento super organizado e de altíssima qualidade. A minha fala, como o Jason já antecipou, vai tratar da relevância da crítica de Bruce Waller para a justificação da punição. A gente tende, enquanto sociedade, a olhar para a história e pensar ou ver a punição como auto-justificada, no sentido de que ela sempre aconteceu e é viável que ela siga acontecendo. A gente sabe que sempre houve um fundamento de por que punimos as pessoas, seja ele religioso, moral ou estritamente legal. Entretanto, existe um problema na punição que exige esta justificação mais apurada, justificada, mais firme, vamos dizer assim. Por quê? Como foi bom que a fala do Logan veio antes da minha, porque ele tem algumas similaridades aí, a punição é um dano que o Estado, hoje, definido como um dano, que o Estado aplica a um agente de forma intencional. E a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, reprovamos essa prática de causar dano intencional a alguém. Nós repudiamos isso. O que daria, então, ao Estado o direito de fazê-lo? É um problema moral. Cito o BUNIN para tentar esclarecer. Se consideramos um erro infligir a alguém dano intencional, como podemos justificar normativamente uma instituição da punição e as suas práticas punitivas? Para tentar esclarecer o problema, porque esse é um capítulo que eu estou trabalhando na minha tese e que, para mim, foi bastante relevante para o que eu quero defender lá no final. que é um modelo de punição sem sofrimento ou com um sofrimento estritamente reduzido. Faço uma distinção, que eu me aproprio da distinção do professor Denis, para esclarecer o problema. J1, que é como justificamos a instituição da punição, ou seja, por que punimos as pessoas ao invés de perdoá-los. J2, que é o ato particular punitivo, a justificação, a segunda parte da justificação, que é quem deve ser punido, por que a gente pune A ao invés de B, e J3, que se refere à questão da quantidade e qualidade da pena, como a gente consegue justificar essa questão. É importante isso, porque não basta uma teoria que justifique apenas um desses campos. Vou após trazer o porquê. Então, para deixar claro, está fora do escopo dessa apresentação, embora eu citei aqui J1, a justificação da instituição da punição propriamente, que se eu trato em um outro capítulo e já tratei em alguns artigos anteriores, quero me debruçar justamente sobre J2 com alguma consequência para J3. Então, também não quero aqui, faço em outro capítulo da tese, uma conceituação de sofrimento, porque eu acho que, por ter um papel central, precisa ser definido, mas não nesse momento. Bom, existem duas vertentes clássicas de justificação da punição. Uma delas é o retributivismo, com origem, desculpe, em Kant, onde a instituição da punição se justifica mediante o merecimento do agente, ou seja, o agente é punido, a gente pune as pessoas porque elas merecem, elas são livres para agir e dessa liberdade decorre que ela poderia ter feito diferente, se ela poderia ter feito e não fez, ela merece algum grau de sofrimento como punição. A gente pune, como J2, somente quem é culpado pela ação, como o Logan colocou, que hoje temos já a questão da culpa objetiva, mas a gente pode discutir bastante esse ponto. E a quantidade da pena seria determinada por uma questão de proporcionalidade. e aqui os retributivistas contemporâneos divergem um pouco se essa proporcionalidade é entre o dano que a ação errada gerou ou se é em proporção à culpa do agente. Enfim, vai ser bastante discutido esse ponto e é um ponto sensível na minha tese, que é o que eu quero abraçar uma ideia de culpa e não de dano. A outra vertente de justificação é o consequencialismo, que vê os agentes um pouco como instrumentos, que a ideia é o Estado está justificado em aplicar o dano intencional às pessoas se esse dano prevenir futuros crimes, coibir ações erradas futuras. Então, J2, eu coloco aqui uma instrumentalização, por quê? Você pode, inclusive, e há uma crítica clássica a esse modelo, punir um inocente com vistas de um bem maior, com vistas de uma estabilidade social. Você pega lá um cara que tem um histórico, criminal, embora ele não seja responsável pelo ato em questão, pune ele, coloca de exemplo, e tendo uma coibição de futuros crimes da mesma origem, a punição está justificada. E a pena, qual deve ser a quantidade? Aquela que seja suficiente para que você obtenha o fim desejado, que é a prevenção. Bastante delicado também, porque pode permitir uma certa arbitrariedade. É evidente que eu estou criticando um pouco mais o consequencialismo, porque eu quero, de algum modo, me abraçar numa ideia um pouco mais retributivista. Bom, como as duas, os dois modelos isolados, eles apresentam problemas, a proposta que eu trago, ela tende a ir para uma justificação mista. Um ideal de prevenção, ou seja, a punição, o Estado tem que prevenir futuros crimes por mim, só que você vai punir um agente que seja objeto apropriado dessa punição, ou seja, culpado pela ação, e J3 se daria a quantidade da pena, se justificaria por uma proporcionalidade entre a culpa do agente mais a reabilitação, porque esse agente vai precisar voltar para o convívio social. Dito isto, eu penso muito sobre essa questão da culpa do agente, foi a crítica do Waller, justamente, na obra As Injustiças da Punição, porque ele começa, na terceira frase do livro, ele diz o seguinte, a punição não pode ser justificada, ela é injusta em todas as situações. Aí, a primeira ideia é que ele acabaria por defender um abolicionismo penal, não teremos mais punição, vamos pensar alguma outra forma, que, por surpresa, não foi, e veio depois dali uma crítica que, para mim, teve uma relevância gigantesca. Cito o Waller, ninguém merece punição com justiça, não importa quão viu seu caráter e comportamento. A punição pode, de fato, ser necessária no mundo em que vivemos, mas é um erro necessário, um elemento inevitável de injustiça em um mundo que não é justo. por que ele diz que não existe justiça na punição? Porque, segundo ele, da que ele está debatendo aqui com o modelo retributivista, essa ideia de culpa. Ele vai dizer, olha, não pode alguém ser culpado e da culpa não pode acarretar que o agente é merecedor de um dano, de uma punição. Não existe vinculação aí como nós tendemos a fazer. Um dano injusto, que é a punição, e a necessidade das práticas de censura. Essa distinção é importante porque não é capaz de moldar caráter, inclusive a censura moral. E ele traz o exemplo de uma criança que põe a mão em cima de um fogão com a chapa quente. Essa criança aprende por dor que não pode mais fazer. Então, parece que a punição tem um papel regulador social que é importante e que precisamos manter, porque, segundo ele, ninguém quer viver numa sociedade sem punição, mas esse agente não pode ser objeto apropriado dessa punição. Ela é injusta intrinsecamente. Cito por que ela é injusta, antes da citação. Porque ela baseia a atribuição de culpa que a gente faz, a gente se baseia num sistema ultrapassado, que é o sistema de responsabilidade moral. moral. O que ele quer fundamentalmente aqui descartar. O modelo de responsabilidade moral não serve para a atribuição de culpa. As pessoas não são moralmente responsáveis. Para ele, esse modelo de responsabilidade moral, você é livre e logo você é responsável, está em discrepância com a ciência. Sobretudo, os casos de ciência, por exemplo, como o professor Marco trouxe ontem, um experimento dele ver que apresenta uma certa determinação das nossas ações. Cito Aller, quanto mais zelosamente o sistema de responsabilidade moral é adotado, mais danos ele causa. Danos de distribuição desigual de bens, oportunidades reduzidas e liberdade genuína diminuída e um sistema de justiça retributivo que é massivo, cruel e milp. Como a responsabilidade moral é nosso único refúgio, continuamos a remendá-la e tentamos ignorar o seu fundamento podre. E aqui, por que a relevância, por que eu acho que a crítica dele tem relevância? Existem, de fato, falhas processuais na atribuição de culpa, no processo penal, sobretudo. existem falhas sociais, a gente vive numa sociedade estruturalmente preconceituosa, a saber a questão da Miranda Fricker, que trata as injustiças epistêmicas, injustiça testemunhal e hermenêutica, quando você não tem o conceito, e um exemplo claro disso é o conceito de estupro, por exemplo, que em 1831, ou me corrija, depois o pessoal do Direito Logan, não sei se alguém tem essa informação, 831, que vem para o código, o primeiro código penal brasileiro, tem o conceito de estupro, só para mulheres, o estupro só pode ocorrer em mulheres e que elas tenham um certo, uma certa correção na ação, não seria o apropriado, mas, enfim, que elas tenham uma certa retidão de caráter, conforme aprovado pela sociedade. E somente na última reformulação do código penal é que o conceito de estupro se alarga um pouquinho para homens também, que também podem ser estuprados. Então, quando a gente não tinha esse conceito, injustiças eram cometidas. Isso no campo penal acontece. Falhas processuais, questões de desigualdades sociais, por exemplo, ambiente social e oportunidade, desigualdade de oportunidades, influências que você sofre, o código genético que você herda, isso tudo define, de algum modo, como você se desenvolve. Então, segundo o Waller, por tudo isso, é que a gente não pode dizer que o Jason, por exemplo, é responsável pelo que ele está fazendo, porque ele é determinado por questões biológicas, por questões sociais, por questões, inclusive, linguísticas, etc. Eu discordo em partes, porque eu acho que muito disso forma a pessoa, mas ela precisa de algum grau de responsabilidade. Então, me encaminhando para as considerações finais, a crítica dele é pertinente, mas, para mim, é má direcionada. Ele diz que a gente tem que abandonar o sistema de responsabilidade moral para buscar um sistema de punição onde não haja culpa e que a punição é injusta e a gente tem que conviver com isso. Eu discordo, eu acho que a crítica dele é bastante relevante para a gente entender que a culpa não é total. E aí, por isso, a ideia de proporcionalidade na punição, na quantidade de pena. A gente atribui por responsabilidade moral a culpa, mas ele não é tão culpado porque teve determinações e a gente vai tentando, de algum grau, reduzir a punição aplicada ou, eu quero dizer aqui, reduzir o sofrimento aplicado. Um exemplo disso é a prisão de Basta e eu não esqueci onde fica. Noruega, eu acho. Fugiu. Acho que é Noruega. Que busca um modelo de reabilitação bem dentro do que eu quero defender. Então, algumas das minhas referências, eu agradeço a atenção de todos e peço desculpa pela fala um pouquinho mais acelerada. Obrigado. Não, tranquilo, deu 15 minutos cravado. Eu abro agora para perguntas do público. Guilherme. Depois do Logan. A gente tem cinco minutos só, então vamos tentar ser breve nas perguntas. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. E eu tenho uma questão, você tinha comentado ali que você defende uma justificação da punição, eu queria entender como é que você justifica a punição, por exemplo, mais de uma forma, você parte de que teoria epistêmica nesse sentido, como é que você faz, você parte de um viés fundacionista, alguma coisa com um correspondentismo, nesse sentido eu queria entender como é que você justifica a punição. Logan? Luiz, parabéns pela apresentação. Não, Luiz, a minha questão na verdade é assim, é interessante também, tá? A minha questão é a seguinte, é um projeto de tese que está fazendo, daí a questão é, não sei se tu vai, uma pergunta, uma dúvida que me surgiu, não sei qual é a relevância do, se tu vai citar por exemplo, se tu vai trabalhar com alguma coisa do utilitarismo também, porque por exemplo, tem uma passagem do Bentham lá na obra do Princípios, né, a obra Princípios dele que é Princípios Gerais, alguma coisa assim, obra, depois me digam o nome da obra, acho que é Princípios Gerais, alguma coisa assim, daí ele fala que a humanidade tem dois senhores, a dor e o prazer, né, ele diz assim que são dois senhores que nos condicionam e nos determinam, então a gente está sempre fugindo da dor e buscando o prazer, então eu não sei se tu vais, se tu vais trabalhar com isso, né, ou se tu vai entrar nesse debate também, não sei se o, se o Waller também entra muito nesse assunto, né, então, daí a questão é, se tu vais trabalhar com Bentham e Mill também para tentar, nem que seja topicamente assim, né, ou se tu vais tentar, se tu vais tentar fundamentar isso no mais no Waller ou tu vai entrar no debate do utilitarismo. Obrigado. Tá, eu tenho uma pergunta bastante breve também, eu vou só fazer a pergunta, tá? Então, a minha pergunta para ti é, como escapada a objeção moralista no que diz respeito ao caráter pedagógico da pena? Três minutos. Vamos lá, agradeço a todas as questões, super importante, sobretudo, por ser um projeto, né, eu tenho, um projeto de tese e essa questão da discussão sobre a responsabilidade de ser o fundamento da culpa é um dos capítulos, né, e vamos lá. A instituição da punição, sobretudo, respondendo a questão do Guilherme, eu justifico com uma teoria contratualista, uma teoria mista, né, a própria sociedade define que precisa de um Estado, a gente aceita as normas do jogo, estamos aqui, né, e o Estado está justificado em punir, desde que essa pena garanta uma estabilidade social, uma prevenção de futuros crimes. Isso é a justificativa para a instituição, né, ou para mim, a discordância, e aí dentro disso, a discordância maior está em como você justifica o ato particular punitivo, né, o porquê que você pune A ao invés de B, e qual a quantidade da pena, porque aí é onde acontecem as, ao meu ver, as discrepâncias. A gente tem uma discussão muito grande em J1, tá, hoje o Brasil, por exemplo, está correndo para um abolicionismo penal, correndo a passos largos para um abolicionismo penal, né, o que eu vejo como um estritamento problemático, mas, enfim, aí faço esse debate em um outro momento, mas parte de uma teoria contratualista, né, uma teoria mista para essa justificação. Quanto à questão do Logan, também bastante importante, porque são dois autores fundamentais, né, eu trabalhei com o Bentham nesse tema, tem um artigo tratando só da justificação do Bentham, né, mas a minha ideia aqui é abraçar mais um modelo retributivista, mesmo, né, mais kantiano nesse sentido, porque dentro do utilitarismo eu tenho dificuldade para atribuir a culpa, né, ou para selecionar de por que que um agente é punido. O Rawls faz, o Hart faz isso, né, e são teorias bastante interessantes, deles veio o modelo misto que eu tento abraçar, né, então, a discussão do Bentham, eu quero resgatar do meu princípio do dano em algum momento para atribuir o que é a noção do sofrimento, qual é a diferença do dano, mas isso é um projeto futuro, mas ficaria com um mil aqui, né, o Bentham entraria talvez para fundamentar ou explicar apenas o que é um modelo consequencialista de justificação. Objeção moralista. Sim, Jason, é bastante complicado é uma questão muito problemática, porque a ideia é que é conciliar isso, né, não com um Estado paternalista, né, porque eu tenho que abraçar minha vertente liberal, mas a ideia de que a pessoa possa escolher, né, você tem um sistema penal que lhe propicia a reabilitação se você quiser, né, se você não quiser passar por isso, bom, a gente tem um modelo tradicional aí, né, um encarceramento, o Pronatec do crime, etc, a gente está aí, mas não seria uma espécie de moralismo estatal, paternalismo estatal, no sentido de que você tem autonomia de escolha, né, de como vai ser a sua posição, sem contar que você também pode não se reabilitar, né, mas aí é autonomia do sujeito. Tô pensando ainda como vou de fato teorizar isso, porque é um campo bastante amplo, daria ali uns dois, três capítulos essa questão do paternalismo, né, muitas posições precisam ser discutidas, o nosso tempo é curto, mas vamos ficar trocando ideias sobre isso. Te agradeço. Tchau.